Ixi, as divivas de Cristo e Jesus, né, fia? Que maravilha, né, fia? Que é o planeta Terra, né, de fia? Ixi, mas o planeta Terra é muito dos formosos, de fia. Olha que coisas mais bonitas do mundo. E de azule do céu, o sol, né, de fia? As de plantas de verdinha. E já de águas de cachoeira. E as frutas e as flores de fia. Ou de planetas de abençoado, que és de planetas de Terra. O mar, fia, como és bonito o mar de fia de Deus. Como és bonito as cachoeiras de fia. Como és bonito o de fia de veja e brotais de uma semente da de Terra. Ou de terras de bendita. Ou seja, fia, devias de valorizar mais de teres encarnado nos planetas de Terra, fia. De planetas de Terra és muito dos formosos. Existem outros planetas, fia, mas o planeta Terra és de muito bonito. Ou seja, devias de agradecer este planeta. Que de dar de tudo para vocês. Dar de sol e chuva. Dar de alimentos de fia. E de fiarada. Não espero vocês de partir para o mundo espiritual. Para vocês falarem assim. E eu era de feliz e não sabia. E eu era de feliz e não sabia. Olha, de fio. Existem muitos mundos. E vocês vão de acordo com as de cabecinha de vocês. Para mundos mais adiantados ou para mundos menos adiantados, fio. E de terras de tais. E num degrale de coisas de muito das de formosa. És um planeta de muito dos abençoados. Então, de negovés, está fazendo-se essas alertas para vocês. Vocês já viram que já tens os papas de beijas de Terra? Porque eles de sabem que és de Sagrada. Indígenas de beijas de Terra. Vocês também deviam de fazerem o mesmo. Nessas de terras benditas. De louvados e sejam de nosso Senhor Jesus Cristo. Para de sempre, de sempre, de sempre, de sejam de louvados. Olha que de tapete mais bonito do mundo. Um de tapete de verdinho. Que coisa demais e formosa. E de viva Cristo Jesus. E assim seja.